Mas eu vejo que você também gosta de jogar muito jogo ruim, que nem eu, né? A gente testa bastante porcaria. Ó, queria te parabenizar por ter zerado o Kong, ó. Também, entendeu? Eu não zerei o Kong. Você não zerou o Kong? Eu não zerei porque o jogo... O jogo não deixou ele gerar. Sério? Eu cheguei, tá? Você vai saber onde aqui é. Na aranha... Como é que era o nome da aranha? Ela é bugada. Então... Toda vez que eu matava, eu dava o último hit nela, o jogo crachava. Sim, ela é bugada. Aí eu... Esse foi o meu ponto. Falei, tá bom, daqui acabou. Cara, em algum momento eu fui e passei. Mas tava quase no... Eu acho que isso aí faltava pouco pra acabar. Pôs um pouco já, zero. É. Cara, esse jogo é horrível, né? Esse jogo eu sofri, pô. Esse jogo é muito, muito. Mas por que vocês jogam isso, mano? Cara, porque, tipo, pelo menos... Eu não sei como é que funciona com o público do Java, mas... Quanto pior o jogo, pra mim, funciona. Porque é engraçado, pessoal. Sim. Eu tenho certeza que bateu milhares de visualizações no jogo do Kong. Muito, pô. Foi absurdo, pô. Foi só por isso que eu tava conversando. Não, cara. Eu fazia assim. Eu fazia uma parada bizarra. Eu fazia meta de like. Vou ter que ter 30 mil likes nesse vídeo. Aí eu faço o próximo. E o pessoal queria ver você esse vídeo. Queria, pô. Foi esse jogo e o jogo horroroso do Walking Dead. Sabe o Walking Dead? De qual? Foi do ano passado também. É o... Não é o brasileiro? Esse é o brasileiro? É, do estúdio brasileiro. É, do estúdio brasileiro, cara. Não, esse é bom, né? O Walking Dead da TLT é bom. Não, ele tá falando de um jogo horrível do Walking Dead. Esse ano passado, perto do Kong ali, eu tava jogando os dois ao mesmo tempo. E era isso. Eu falava, só vou fazer outro vídeo se você bateria um zilhão de like aí. Porque eu não vou. E batia, batia, pô. E o Gollum? Você gerou? Nossa, o Gollum. Cara, o Gollum, eu só vi o... Mas é um jogo que não funcionaria mais na live. Funcionaria, você tem que jogar, cara. Só que, pô, eu tenho medo de... É o quê? Duzentos quantos? Uhum. Quebrado, né? É. Cara, como é que os caras tem um nome desse, Gollum, e fazem um... E tão fazendo um filme do Gollum agora, né? Vai ter um filme. Acho que filme funciona mais. É um filme do Gollum feito... O diretor é o... É o ator do Gollum. É o Andy Sergis. Ah, legal. Ele vai fazer o Gollum também. Ele é o diretor e o ator. Pô, tu vê a diferença pra Sombra de Moda. Aquele jogo é maravilhoso. É, sim, sim. É muito bom. Esse jogo é uma pena, né? Porque ele foi muito bom mesmo, mas aí eles pararam de fazer. Pararam de fazer demais. Acho que só tem dois. Aí tem dois. E eles patentearam uma mecânica do jogo muito legal, que é o do Nemesis. E ninguém nunca pode usar essa mecânica porque é deles. Cara, mas como é que você patentear uma mecânica? Eu não ia usar, pô. Filha da Putagem, pô. Isso aí é... E é uma mecânica mó da hora, né? Porque o cara lembra que você... Ué, mas é um assassino que já tem isso aí, o Odyssey. Tem. Tem, mas alguma coisa não é igual porque não pode, tá? É foda. Vai ter momentos que ninguém vai conseguir fazer jogo nenhum, e aí? É, precisa patentear. Mas é porque muitas coisas tentam patentear e não passa, entendeu? Tipo assim, patentear o Double Jump, e aí? É, não. Isso não pode. Você pode ter certeza que já tentaram, tá? Você pode ter certeza que tentaram. E graças a Deus a Nintendo não patenteou, né? Porque ela fez muitas coisas pela primeira vez, né? Sim, muitas. E aí ela não patenteou tudo que eles fizeram. Mas algumas coisas eles patentearam, né? Sim. Patenteou pra jogar de pokebola. Isso. E aí eles estão processando o Power Word por isso. Pô, mó vacilo, mano. Porra. O jogo gostou? Pois é. Não é bom o jogo? É bom. Ela pode literalmente confiar no jogo. Sim. Exato. E vai ser melhor. Vai ser muito melhor. Vai ser uma insanidade, pô. Não precisa ter escravidão, né? Porque é um negócio que rola no jogo ali. Ele nem fuzil. Fuzil pode não ter. Mas eu adoro muito. Muito, muito. Mas o Félix não tem escravidão. Eles gostam de... Estão trabalhando comigo. Não, não, não. Não. O Depresso nunca... O Assuzinho. O Assuzinho. Ele tá assim, ó. Ele que tá sempre triste. Ele tá assim, ó. Porque assim, não sei se você lembra, nos trailers, né? Nos trailers mostrava a linha de produção de armas, os bichos tristes fazendo. Aquilo ali era só pra... Assustar. Chamar atenção. Pra impactar. Chamar atenção. Porque no jogo não tem isso. É. Os bonecos trabalham ali. Mas dá pra você botar aquele... Tá ligado que dá pra você botar um púlpito que você fala com os bichos? Sim. Então, se você mandar eles trabalharem, tipo, nível máximo, aí eles ficam chateados ali. Ficou triste. Normalmente... Pô, é mó legal fazer ali a fazenda. Você botou os papacruzais lá, fazer o ovo? Fiz tudo. Eu fiz o ovo. Eu fiz o farm de Anubis. O que dava pra fazer. É. É. O farm de Anubis, tá ligado? O Anubis. O ovo do Anubis ali era uma loucura. É mó legal, pô. Você pegou o Jet Dragon? Jet Dragon. Qual que é esse? É aquele que voa muito rápido. Eu não lembro. É... Na bici conta que você pega, um bicho... Ele é sinistro, o Jet Dragon. Ele é, tipo, top? Ele é o mais forte do jogo, o Jet Dragon. Acho que eu não cheguei a pegar, não. Eu não consegui pegar, não. Pô, a gente tem o fag do que a gente não é muito fag, né, cara? É. E assim, o pior, cara, o que eu falo? O jogo é esse jogo. É esse aqui, ó. Esse primeiro aqui. Ah, esse não. Sei qual é, mas não peguei, não. Você jogou esse jogo? Você sentiu que tinha algum brasileiro lá dentro trabalhando nesse jogo que botou? Brasileiro? Não, porque, cara... Você jogou em português? Você jogou em português? Então, como é que você chega no primeiro NPC que olha pra você e fala... Você não é daqui, né? Você não tem cheiro de pau. Ah, isso é localização, né, cara? Os caras fizeram um bom trabalho de localização. Eles sabem que, cara, eu acho que tem... Boa parcela de sucesso no Brasil, pode ter certeza que é isso. Uhum. É o trocadilho com o pau o dia inteiro, né? Chamou muita atenção, pô. Claro. Mas você gosta do trocadilho com o pau? É, é sempre bom, né? Você fez trocadilho com o pau na sua live? Ah, eu peguei todos os paus. Eu peguei todos os paus. Eu peguei todos os paus. Eu fui na TGS. Na TGS. Tinha um stand do Pau World. Inclusive, aqui tem também. Tem um stand do Pau World aqui. Sério? É, com o Pau World pra jogar no Playstation. Pô, não tem lojinha? Ele saiu pra Playstation? Não tem lojinha. Saiu pra Playstation agora, é. Ele tá jogando aqui. Ele tem troféu? Tem troféu? Deve ter, pô. Tem, tem, tem platina. Vai pegar platina no Pau World? Vou pegar. No Xbox eram só 10 ativements, tá? Então era mole. Cada ativement dava 100 pontos, então 10 in. Ah, mas não é tipo o Conan X, cara. Que você usa o modo Deus ali, vai fazendo tudo e dropa platina. Não, não. É, você tem que... Pô, assim, você tem que matar todos os bosses, né? Aham. É, os chefões. É, os chefões. E tem que pegar a X... Tem que ir completando a coleção de paus. Entendeu? Pegue todos os paus. Pegue todos os paus, é. Exato. E ali na TGS, cara, tinha o Jet Dragon, que é esse grandão. Ele é o voador mais rápido do jogo. Ele é o melhor pra pegar late gamezaço. Sim. Mas... Tinha ele gigante, que você subia, montava nele e tirava. Então eu posso falar, de fato, que eu subi, montei no pau. Gigante. Gigante. Pau gigante, eu montei no pau gigante. Muito bom. Tirei foto. Tem fotos que comprovam eu sentado no pau. Foi muito bom, cara. Muito bom. Tinha um pau lá, que ele... Um cara dentro do pau, né? Né? Ele tá na rota... Dentro do pau? É, dentro do pau, na roupinha de pau. E aí ele andando com a roupinha de pau, eu não lembro o nome daquele pau em específico. Mas ele entra na gaiola. E aí ele ficava lá na gaiola, assim... Sabe por quê? No Power Tank você encontra lá um... E você salva eles, né? Você chegou a capturar o humano? Então, eu vi... Eu não sabia que tinha como. Tem. A gente fez nada. É um bug ou é do jogo? Não. No começo era um bug, eu acho. Eu acho que no começo era. Deve ser bug, mas é... Assim, vou te falar que eu me senti meio mal. Entendeu? É. O bicho tudo bem, né? Mas é, eu tô fazendo isso com o Pokémon faz 20 anos, né? Então eu já tô acostumado. Agora pegar um ser humano... Aí eu joguei... Porque assim, a porcentagem pra você pegar é muito pequenininha. Eu fiquei tacando bola nele até uma hora pega. Mas tipo, os paus, ele tem tipo o que ele faz? Tinha no humano o que ele podia fazer? Tinha, tem os golpes. Só que bugava, mano. Toda vez que eu chamava o humano, crachava o jogo. Começou a ficar esquisito o jogo. Sabe qual é? Entendi. Ficou esquisito. Aí eu libertei ele. Meu Deus. Caraca, maneiro. É. O Power World é muito bom, mano. A gente jogou muito. Foi um jogo, foi um jogo. Foi um jogo. Foi um jogo. Foi um jogo muito engraçado, cara. Que a gente foi jogar online no mundo do Dave. E aí ele chamou a gente pro mundo do Dave, porque o Power World tem essa merda aqui. É o mundo de cada player, né? Não é um mundo compartilhado. Aí o Dava chamou pro mundo dele, a gente entrou lá e a gente tava no comecinho do jogo. Eu bati num pau daqueles enormes que tem no começo, aqueles que parecem um dinossauro escossudo. Tá ligado. É, e ele começava a atacar a base do Dave. Botou fogo na porra toda. Botou fogo na porra toda. Botou fogo, matou todos os bichos dele. Mas tem como resetar? Acho que tem, né? Não. Não, a gente fez tudo de novo. Mas não tem save game? Ou não? Eu não lembro. A gente não usou um save game, não. Fica salvando, né? Automático e tal. A gente não voltou o save, a gente teve que reconstruir tudo. Foi tudo porque eu tava pegando madeira e o pau passou na frente, mano. Ah, foi tu que foi o caçador da tiraia? Porra. Isso foi em live? Isso passou, foi. Muito bom. Aí eu bati no pau, gigante. Aí a gente ficou uma hora pra matar ele, cara. Porque a gente morria, voltava. Morria, voltava. Aí, nossa, foi um caos. É, e os nossos pau tão tudo... Memória, né? Os pau tão tudo morto. Tudo prejudicado, tudo fugido. Muito foda. É... Fala aí mais jogo ruim aí que cê lembra. Cara... Tem mods. Tem um mod que eu jogo muito na live que a galera adora, que é o GTA Sanders randomizado. Randomizado? Randomizado. Tudo nele randomizado. É cor de carro. É chuva. A chuva, ela pode trocar pra veículo. Vai cair no veículo. Vai cair no veículo. Mas não crash o jogo, isso, gente? Já. Ah, tá. Crash, por exemplo. É... O cara tá segurando uma caixa e pode estar segurando, sei lá, um papagaio, uma arma. É tipo o do Cyberpunk, o bug da arma aqui. Sim. Ele troca as coisas. Só que tipo assim, tudo fica randomizado. Aham. Os ícones da missão, é tudo randomizado. As cores, o céu fica azul, preto, amarelo. Que doideira. É muito doido, é muito doido. Mas é bom jogar assim? Cara, é bom porque tipo assim, é aleatório, tem tipo barco andando no meio da rua. É tipo, aquela missão do... que tem que fazer o... como é que é o nome? Do drone. Aham. Lá no Z. Z. Aham. Tem uma hora que dropa o avião Boeing e você vai andando de avião Boeing como se ele fosse um... É totalmente bugado. Mas ele atravessa as coisas? Tipo, o avião? Ele atravessa, ele não tem colissão. Ah tá. A colisão é só o drone, né? Uhum. É isso aí, ó? Aqui, ó. É. É isso aí. Por exemplo, a gente vai fazer a missão e tipo assim, tem NPC com bazuca. Tu tá usando filtro de TikTok? É. É o que ele... É o Snapchat. É. Ele tinha um... É como que você bota um filtro na webcam da Live? É, mas tipo, é um programa pra PC do Snap Camera. Ah, é? Aham. Entendeu? Aí, tá vendo? Tem uns avião aleatório. Cara, isso aí eu recomendo... Ó, ó. O que que dropa do cara? É um cacetão, entendeu? Que é engraçado, né? Porque o Saints Row tem o cacetão oficial. Aham. Tá ligado? É. O Saints Row é um jogo que... GTA-like. Um carro gigante, cara. Voando também. Sim, é. O carro voando. Essa é a missão que vem o... Aquele caminho lá atrás de você. Ah, mas é o Sanandras. É o Sanandras. Olha aqui, ó. Tem tipo um avião com um boneco, tá vendo? É o... O avião com um boneco é muito bom, hein? E é uma loucura de tipo assim... A graça é você tentar zerar o jogo assim. E as missões, ela... É quase impossível. Você conseguiu? O seu personagem é aleatório também? É aleatório. Quando você entra... Ah, então é que você morre e volta um outro boneco. É. Tipo, você passa numa cutscene e troca de boneco. Você passa e volta. Ah. E esse cara atacando... Então, ele dá tempo pra me matar, só que ele tá atacando aquela... Granada de... Ah, smoke. É, smoke. Entendeu? Caraca, que irada. Pô, muito bom isso. Entendeu? O jogo fica... Por exemplo... O carro da polícia rosa. A polícia também é randomizado. Você pode, tipo, roubar um carro em 26, polícia em 5. Aham. Entendeu? É... É legal, galera. Isso aqui é o carro chefe do canal. Aham. É o que a galera mais curte. Muito da hora, cara. Você já jogou o Samp? O Sanandras Multiplayer? Então, cara... Comigo não funciona, porque o meu chat, ele... Tipo, ó galera, vamos organizar pra todo mundo me mata. Ah, sim. Pode crer. Todo mundo me mata é os caras usando hack pra matar o dono do servidor, que já aconteceu. O dono do servidor não conseguia jogar porque os caras estavam usando hack e matando ele. Eu fui banido. Caraca, que merda. Cara, o seu chat é bem específico. O seu chat. Sim. Poucas pessoas, poucos criadores no mundo tem um chat que nem o seu. Sim. Conta aí umas peripécias que o seu chat já causou. Poucas pessoas, portass strap pra isso. Eles precisam ver como as minhas telhas edit canal. As minhas erradas que nós acabamos. Obrigado.